Muito bem, no vídeo passado a gente viu como o curso vai ser estruturado nos ciclos de três fases, treinamento, teste, validação e depois a gente viu como as notas são calculadas, quer dizer, se uma pessoa tira mais que 5 ela passou, se tira menos que 5 depende, a gente usou um programinha para, a gente começou a entender as instruções no Excel, no Excel genérico para fazer um if, que é para, dependendo do resultado do valor de uma variável, tomar essa atitude ou aquela atitude, mas a gente esqueceu de uma coisa importante lá, a gente esqueceu de lidar com as provinhas, as provinhas que vão acontecer nas fases de teste, então eu esqueci de colocar como é que nós vamos somar tudo isso e para dar um resultado final, então vamos voltar lá na nossa planilha, que a gente tinha salvo nos nossos dados, então acessórios, terminal, muito bem, a gente tinha colocado o nosso arquivo dentro do diretório CD, documentos, dentro dos documentos, vamos dar um ls, vamos aumentar essa tela aqui para deixar também o todo, vamos dar um ls para saber se está lá, está aqui o nosso arquivinho, programinha, primeira aula, continua aqui, então vamos abrir com o nosso Excel genérico, LibreOffice, é o nome do Excel genérico, o nome do arquivo é programinha, primeira aula, blá, 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 ponto xls, vamos lá. Muito bem, foi aqui que a gente parou, da vez que a gente tinha parado, todo mundo passou, olha só que legal, todo mundo passou, todo mundo passou, porque todo mundo tirou 5, pelo menos mais do que 5, bom, essa aqui, essa coluna aqui, os valores dessa variável aqui, são de fato, seguro o CTRL, aperta a setinha para baixo, vai até a última, são de fato os resultados dessa prova aqui, da última prova, da nossa prova final, que vai ser feita na nossa última aula, dia 30, tem princípio no dia, aula número 30, em princípio no dia 8 do 6, muito bem, CTRL, CTRL, 7 é para cima, voltando para o começo. Mas a gente não falou nada sobre esses testes aqui, então, eu queria agora colocar, aproveitar e explicar como faz, para levar em conta as notas desse teste no resultado final, e como é que você faz o cálculo disso. Então, primeiro eu vou abrir mais algumas colunas aqui, botão ilumina tudo, botão direito, inserir coluna, abriu uma, abriu mais uma, botão direito, inserir coluna de novo, não precisa ser desse tamanho todo, pode ser menor, né? Vamos iluminar e deixar um pouquinho menor, muito bem. O que eu quero fazer agora aqui? Eu queria separar as provinhas, as provinhas num canto, muito bem. Então, nesse dia aqui, por exemplo, a aula 4, que é no dia 9 de março, vai ter a nossa primeira provinha. Então, vamos colocar aqui, nessas variáveis G, que vão ficar na coluna G, vamos colocar as provinhas, colocar os nomes das provinhas. Então, como que faz isso? Eu já vou aproveitar e explicar como é que faz para concatenar, para grudar texto com números. Muito bem. Para fazer isso de modo automático, claro, tem uma instrução dentro do Excel e do Excel genérico, que cola texto com número, que se chama concatenate. Ela cola, ela paste, ela cola texto e número. Então, vamos lá. Igual, para avisar que a gente quer fazer uma instrução agora, que não é simplesmente digitar em nenhum número, concatenar, olha, ele já até completa aqui para mim, ele já até sabe do que eu estou falando. concatenate, concatenar, concatenar o quê? Bom, abre parênteses, ele já colocou. Ah, é muito simples, né? Uma função que concatena texto 1 com texto 2, com texto 3, com texto 4, com texto 5, quantos a gente quiser. Nosso caso é simples, porque a gente quer concatenar o quê? Os dizeres, sei lá, provinha, p, espaço, e logo depois desse texto, então vou pôr uma vírgula, você vê que ele já passou a setinha para esse outro lado, para avisar quem entra aqui, depois do texto provinha p, vem justamente o conteúdo desta variável aqui, no caso a2. Muito bem. a2, fecha parênteses, o parênteses ficou negrito, está vendo? mostrando que fecha esse com esse, entra. Olha, ele já fez automaticamente, criou o texto provinha p1, referente a esse, neste dia, referente ao ciclo 1. Se eu quiser agora copiar essa fórmula aqui nesse segundo teste, deve aparecer provinha p2. Muito bem, olha só o que ele fez, concatenou o texto, os dizeres, provinha p, com o valor que está na célula A5, seja lá o que for ele, e essa variável A5, guarda justamente o valor 2, que é o ciclo número 2. Note que se você fizer, se você copiar e colar nessa variável de baixo, ele fica vazio, provinha p, por quê? Ele concatena os dizeres provinha p, com o conteúdo da variável A6. A6 está vazio, fica vazio, fica provinha vazio, não é o que a gente quer, então vamos deletar, delete, pronto. A gente quer agora, então, copiar e colar esta fórmula, e esses três vazios, de modo que essa instrução se repita aqui, neste teste, depois neste teste, depois neste teste, colocando o nome da provinha adequada. Então vamos lá, Ctrl V, provinha 3, funcionou muito bem, Ctrl V, provinha 3, tudo bem, mas eu podia ir fazendo isso até lá embaixo, é muito chato, eu vou usar já o que a gente aprendeu, de fazer a navegação rápida dentro do Excel, aperto o Ctrl, segura, setinha para baixo, vou até o último, ponho o setinha para o lado, para chegar na coluna da variável que eu quero, estou aqui, aperto o Shift, aperto o Shift, quando eu mexer, a setinha vou iluminar, quero ir até lá em cima, de modo automático, então mesmo segurando o Shift, aperto o Ctrl, segura, setinha para cima, pum, ele vai até a última escrita, só que não é até aí que eu quero, é até a primeira vazia que me interessa, então eu tiro a mão do Ctrl, mas continuo segurando o Shift, abaixo a setinha até chegar no lugar certo, que é essa daqui, justamente a linha 15, onde tem o teste 5, posso largar o Shift, e finalmente posso colar, maravilha, então ele fez certinho, vamos ver, provinha P5, é justamente concatena o texto provinha P, com o que tiver dentro da variável A14, que é justamente o valor 5 do ciclo 5, maravilha, acho que está funcionando, 6, 7, muito bem, então agora eu tenho um jeito de saber, eu listei todas as provinhas, desde o 1 até o 9, e finalmente a provona, que é a prova final de verdade mesmo, é a última, da última aula que fecha o ciclo, então cada um dos ciclos, tem uma provinha, que é referente a fase de teste, e essa provinha P9, eu não gostei desse negócio de P9, podia ser só provinha 9, ou só P9, vamos fazer só P, vamos escrever só P, sem provinha, não precisa disso, P, assim ficou melhor, então ele está concatenando o texto P, com o valor da variável A2, que vale 1 nesse caso, acho que eu vou até tirar esse espaço aqui, para ficar já grudado, P1, P2, P3, bom, muito bom, gostei assim, então agora eu vou copiar e colar, de novo, esse bloco, só que agora eu vou copiar e colar, em todos aqui embaixo, aperto o shift, aperto setinha para baixo, ou eu posso apertar o page down, que ele já vai em vários de uma vez, não até o último, mas vai em vários de uma vez, setinha, 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 até o último, iluminei todos que tem que ser passados por cima, CTRL V para colar, muito bem, P9, P1, P2, pronto, então agora eu tenho as provinhas, muito bem, mas eu não vou colocar o nome, o número dos estudantes, o valor de cada um dos estudantes, aqui, eu preciso dar um jeito de encaixar essas provinhas P2, P1, P2, P3, P4, até P9, aqui, nessa tabela, onde eu já tinha criado o número USP, dos nossos estudantes aleatórios, fantasma, muito bem, então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu queria colocar os valores das notas numa tabela, quer dizer, ir preenchendo aqui, não, com letra não, tem que ser com número, eu queria ir preenchendo aqui, não, o cara não vai tirar 700 mil, tem que ser uma nota, sei lá, o cara tirou 3, o outro tirou 8, o outro tirou 9, o outro tirou 10, o outro tirou 6, isso foi na, sei lá, na P1, aí depois tem a P2, aí, sei lá, esse cara recuperou, tirou 10, esse aqui tirou 10 de novo, esse aqui tirou 9 de novo, esse aqui foi mal, tirou 3, esse aqui desistiu do que tirou 0, pronto, sei lá, e assim sucessivamente, então, eu quero colocar desse jeito, porque aí, cada aluninho, no seu número USP, vai estar numa linha, certo? E as notas das provinhas, vão estar em cada uma dessas colunas, então, eu tenho que pegar esses valores aqui, essas, essas, essas criações minhas aqui, e colocar como colunas, lembra que a gente fez uma, uma, uma colar especial, que colava como transposta, então, essa é a hora de usar, só que tem um probleminha, se eu colar como transposta, ele vai pular essas duas linhas, então, ele vai fazer P1, pular duas linhas, pular duas linhas, quer dizer, vai transformar em duas colunas, é como se ele fizesse assim, colocasse P1, aí depois, CTRL X, colocasse, pulasse duas colunas, colocasse aqui, depois colocasse o outro aqui, e assim sucessivamente, aqui e aqui, eu não quero isso, eu quero uma do lado da outra, certo? Deixa eu apagar isso aqui, que foi só um exemplo, iluminou, deletou, muito bem, então, o que eu preciso fazer, é o seguinte, primeiro, eu preciso ordenar, essas variáveis aqui, para que elas fiquem na ordem certa, P1, P2, P3, P4, um embaixo da outra, como o espaço vazio, não tem preferência, em relação a, a coisa escrita, dentro da variável, a hora que eu ordenar, eles vão ficar para o fim, e essa vai subir para cá, essa vai subir para cá, essa vai subir para cá, só que se eu fizer isso, numa fórmula, ele não vai ordenar a fórmula, porque a fórmula, ela está referindo a esse valor, que está aqui, enquanto eu não mudar esse valor, isso aqui não vai mudar, então, eu preciso, primeiro fazer, copiar essa coluna inteira, então, eu vou copiar a coluna inteira, agora, eu vou colar a especial, colar a especial, eu vou colar como tudo? não, eu quero, só os textos agora, a da outra vez, eu tinha usado números, agora eu vou usar o texto, então, eu quero que ele colhe, o conteúdo da variável, no lugar, e que não fique mais uma fórmula, ok, está vendo, agora ficou P1, P2, P3, só olhar aqui assim, P2, P3, P4, antes, deixa eu voltar para a gente ver, antes, o que que tinha aqui? Tinha uma instrução, que a instrução era, concatena a palavrinha, P com o conteúdo da variável A2, eu troquei por, pelo próprio conteúdo da variável, pelo próprio conteúdo da variável, então, G3, antes tinha uma instrução, agora tem o escrito P1, se eu mudar aqui, sei lá, C1 bilhão, aqui não vai mudar, está vendo, porque agora, é P1 que está escrito aqui, não mais uma fórmula, deixa eu voltar aqui, senão eu fiz besteira, vamos colocar 1 de novo aqui, muito bem, deu para entender? Espero que sim, vamos ordenar agora isso aqui, então, ilumina a coluna, clico com o botão esquerdo em cima dessa coluna, ele ilumina a coluna inteira, venho aqui em dados, data, sort, de ordenar, muito bem, pela coluna G, vou ordenar pela coluna G? Sim, não precisa fazer nada, em ordem crescente, ordem decrescente, ordem decrescente, deixa do jeito que está, ok, uma vez feito isso, está vendo que ele colocou P1, P2, P3, P4 embaixo do outro, e os espaços que estavam me atrapalhando, ficaram todos para baixo, porque eles foram ordenados, né, eles ficaram juntos, e lá embaixo, depois do, 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 que tinha dentro da variável, muito bem, então, eu vou copiar esse aqui agora, copiar, ctrl C, e vou colar em especial, deixa eu apagar isso aqui primeiro, isso aqui não tem nada a ver, botão esquerdo em cima, iluminou tudo, deletar, apagou a coluna inteira, muito bem, agora eu quero pegar só esse pedaço aqui, copiar, e colar, mas eu vou colar especial, vou colar especial, agora eu vou pedir para fazer transposta, porque aí o que era linha vira coluna, agora pode ser tudo, não precisa ser texto mais, ok, está vendo, colocou bonitinho, P1, P2, P3, até P9, que maravilha, bom, uma vez feito isso, não preciso mais dessas duas colunas, iluminei as duas, com o botão, o botão que eu apertei mesmo, cliquei em cima com o botão esquerdo, apertei o shift, cliquei com o botão esquerdo de novo, iluminou as duas, eu posso apertar o botão direito agora, aparece esse minuzinho, deletar colunas, maravilha, pronto, vamos voltar aqui o que a gente estava fazendo, então, aqui é o resultado final, da provona, vou tirar esse passo, todo mundo que está muito estranho, todo mundo tirou 5, isso não é possível, 5, 3, sei lá, 4, tirou 10, tirou 9, tirou 8, 7, tirou 5, tirou 2, tirou 2.5, tirou 1, tirou 0, que essa aqui não apareceu mais, tirou 10, tirou 10, pronto, só para ficar mais aleatório do que simplesmente todo mundo passou com 5, e aqui eu quero colocar as notas das provinhas, então, das provinhas da fase de teste, essas notas, elas não são para valer, elas não vão decidir quem passa e quem não passa, a nota mesmo é da nota da prova, vou até botar aqui, nota da prova, é isso aqui que decide quem passou e quem não passou, mas, se você, por exemplo, esse cara aqui, ele foi mal, foi muito mal, ele não passou, nem de ré que ele ficou, bom, no caso, então, a gente pode dar uma olhada aqui no desempenho dele, nessas provinhas semanais, na fase de teste, e ver se não dá para fazer alguma coisa, pelo menos, sei lá, dependendo do desempenho aqui, podemos até, sei lá, fazer com que ele, sei lá, vai que o cara, vai que eu errei aqui, não foi 1, foi 3, não é verdade? Enfim, mas vamos lá, vamos colocar aqui as notas, vamos supor, vamos usar de novo aquela nossa função que atribui notas aleatórias, vamos lá, então, como é que era mesmo? Igual, a instrução chamava RAND, de RAND, né, gera um número aleatório entre 0 e 1, vezes 10, para a pessoa ter um número, uma nota aleatória entre 0 e 10, ficou com essa nota, só que, puxa, isso aqui está muito, quantas casas decimais tem aqui? É muito, né, vamos colocar, depois de pegar o resultado disso, e passar num RAND, para arredondar, então, vamos arredondar essa nota, para quantas casas? duas casas, vai, duas casas, não, duas foi muito, vamos arredondar para uma casa, uma casa depois da vírgula, então, as provinhas semanais, desculpa, semanais, não, as provinhas de cada ciclo, na fase de teste, o cara tem uma nota, com uma casa decimal, gerada aleatoriamente, por enquanto, vamos copiar esta fórmula, aperto o shift, segura, mexe a setinha, eu quero copiar, vamos colocar para todos os alunos, para todas as provinhas, muito bem, iluminamos tudo, vamos copiar, essa mesma instrução, para todas as variáveis, dentro desse bloco aqui, colar, muito bem, olha, teve um, aleatoriamente, o cara tinha até 10, olha que legal, muito bem, selecionamos as notas, aleatoriamente, só que, cada vez que a gente, fizer alguma coisa, na planilha, ele vai ressortear, vai ressortear, ressortear essas notas, a gente não quer, que faça isso, chega, uma vez sorteado aleatoriamente, está bom, não precisa ficar fazendo isso toda hora, então a gente vai iluminar de novo, coloca na primeira, aperta o shift, segura a setinha para baixo, até o fim, na verdade, podia até colocar o ctrl, setinha para baixo, para ir até a última preenchida, segura o ctrl ainda, segura o shift ainda, setinha para o lado direito, pum, ele já foi até a última preenchida, já fechando o bloco inteiro, muito bem, vou copiar esse bloco inteiro, e agora vou colar especial, editar, colar especial, e agora não quero todos não, eu quero como números, vamos colocar como números, então se antes era uma fórmula, se antes era um, uma instrução, um mini programinha, que gerava notas aleatórias, e arredondava para a primeira casa decimal, agora nós queremos os números propriamente ditos, uma vez sorteado, não precisa ficar fazendo isso toda hora, ok, ele está perguntando, você tem certeza que você quer colocar aqui? sim, ops, não, não tenho certeza não, aconteceu alguma coisa errada aqui, vou voltar, vamos voltar, ué, que estranho, cadê aquele 10 que estava aqui, está vendo, ele fez tudo de novo, vou copiar isso aqui, copiar essa região, ctrl c, vou colar essa região, ah, agora, ué, vou copiar, ah não, mas eu esqueci de colar especial, né, colar especial, colar especial, somente os números, ok, que estranho, o que aconteceu aqui, está aparecendo mais coisa do que devia, bom, vamos, ah, será que estava transposta, é por isso, nossa, esqueci de tirar a transposta, então, editar, copiar especial, esqueci de tirar isso aqui, aí ele estava mudando as linhas por coluna, não, tire isso aqui, não quero mais transposta, quero os números, mas eu quero o tamanho original, agora sim, eu estava esquecendo, agora sim, em vez de ter uma instrução aqui nessa posição, por exemplo, dizendo que é para sortear a nota aleatoriamente, agora tem o valor 8.8, muito bem, só que esse cara foi mal, tirou 8.8 na provinha 1, na provinha 4 tirou 0.2, mas depois ele tirou 1.7, bom, enfim, uma vez, vamos supor que essas sejam as notas de verdade, vai, faz de conta que cada um tirou uma nota dessa daqui, o que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer a média, a gente quer fazer a média de todas as provinhas, muito bem, eu vou fazer média de provinhas, a média das provinhas pode ser calculada de uma forma muito simples, é só pegar a soma total das notas, e dividir por 9, dividir por n igual a 9, que é o número de provinhas, e pronto, a gente vai ter a nota média, obviamente, certamente você acredita que existe uma função, existe uma função pronta na linguagem do Excel e seus genéricos, que calcula a soma, como isso tudo é em inglês, não vai estar escrito soma, vai estar escrito sum, de soma, então, igual, soma, ó, se pus S, ele já sacou que era soma, não deve ter muitas outras opções com S, soma, abre parênteses, do que? Número 1, número 2, número 3, número 4, e aí vem a parte legal, em vez da gente ficar colocando, sei lá, essa é a variável J2, J2, J3, desculpa, K2, L2, até chegar aqui no R2, existe um jeito interessante de você já falar que você quer uma sequência de números, uma sequência de números que vai da variável, sei lá, A até a variável B, por exemplo, se você clicar aqui e segurar, se você clicar nessa célula, apertar o Shift e colocar a setinha para baixo, ele vai crescendo, tá vendo? É, setinha para baixo não, setinha para a direita, desculpa, com o Shift segurado, setinha para a direita, você vai expandindo até onde você quer que tenha o intervalo onde ele precisa somar, que nesse caso vai desde J2 até R2, fecha parênteses, enter, ou seja, a soma aqui, ele já está até iluminando, ele está iluminando, em vez dele receber até agora, a gente já estava recebendo uma variável, agora a gente recebeu um range, um intervalo de variáveis, que vai desde a J2 até a R2, podia ir até a D2, porque seria R2, D2, bom, enfim, mas a soma de J2 até R2, está aqui, e ela dá 43.1, bom, a gente esqueceu de dividir por 9, dividido por 9, dá justamente a média, não precisa desse monte de casa não, vamos pegar o resultado disso e arredondar, round, quantas casas? uma casa decimal só, muito bem, então a média desse indivíduo é 4.8, ele não foi muito bem, em todas as provinhas de cada, em todas as nove provinhas dos nove ciclos, vamos fazer de novo para solidificar o conceito, isso aqui é importante, então tá, eu quero que nessa variável S3, ele receba a divisão da soma de todas essas variáveis aqui, soma dos valores que estão dentro de todas essas variáveis aqui, dividido por 9, que é o número total de provinhas, muito bem, em vez de ficar digitando um por um, em vez de escrever aqui sum, que é o de soma, J3, K3, L3, e assim sucessivamente, até chegar no R3, em vez de fazer isso, tem um jeito muito mais prático, de você definir um range, você definir uma sequência de variáveis que vão desde a J3, dois pontos, que é a sintaxe do Excel para simbolizar aqui, começa em J3 e termina em R3, fecha parênteses, deu 43.7, 43.7 é o resultado da soma, do conteúdo da variável desde a J3, até o conteúdo da variável R3, ou seja, passando por M3, O3 e assim sucessivamente, essa é a sintaxe para descrever uma sequência inteira, muito bem, esqueci de dividir por 9, dividido por 9, porque tem 9 provinhas, maravilha, esqueci de arredondar também, vamos arredondar aqui o resultado, bom, tem outro jeito de arredondar também, a gente pode vir aqui, e mandar diminuir o número de casas decimais, ele não está arredondando de verdade, aqui em cima, aqui em cima ele arredondou de verdade, ele transformou o resultado em 4.8, aqui não, aqui o resultado continua sendo 4.8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, mas eu pedi para, clicando nesse ícone aqui de diminuir o número de casas decimais, eu pedi para mostrar só a primeira, ou seja, aqui sumiu mesmo, a informação que tinha no resto das casas decimais desapareceu, foi condensada só nessa aqui, mas nesse exemplo aqui, continua, está vendo a diferença? Esse é a soma, olha aqui, tem a soma, e o de cima tem o round, arredondamento da soma, ou seja, nesse caso aqui, a informação continua aí, mas eu pedi para mostrar só até o primeiro, a casa decimal, eu vou fazer desse jeito, com a soma direta, em vez de fazer um round, só porque, sei lá, só porque sim, até o fim, então vou dar um ctrl c aqui, para copiar essa instrução, eu quero fazer um programinha que complete para todos os estudantes, shift, segura o shift, para a setinha para baixo, para iluminar até onde que a gente quer, que essa instrução seja repetida, ctrl V para ele copiar, que maravilha, olha só que coisa, vamos ver quantos, bom, se dependesse dessas provinhas, quantos tinham passado? Esse tinha passado, ctrl B para ele ficar negrito, esse tinha passado, esse também tinha passado, esse também, ctrl B, ctrl B, esse não passou, não passou, esse passou, ctrl B, esse passou, ctrl B, só, então se dependesse das provinhas de cada ciclo, tinham passado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, um monte deles tinham ficado de rec, só esse cara aqui bombou direto, e claro, não se esqueça, só foram notas aleatórias, tá, vou iluminar todos esses aqui, deixar todos eles negritos, porque eles são, como eles são a média das provinhas finais, isso aqui é um negócio importante, bom, enfim, o que é importante aqui, foi que a gente criou as notas, a gente colocou, a gente colocou transpostas provinhas, a gente criou as notas aleatoriamente, a gente arredondou para a primeira casa, a gente criou uma formulinha um pouco mais complexa, que fazia, em vez de colocar, é, o argumento dessa função soma aqui, sum, em vez de a gente fazer isso, que é colocar um número, vírgula outro número, vírgula outro número, vírgula outro número, podia ser, podia ser, podia ser lá, ser, podia ser 10 mil números, né, ia ser muito chato fazer isso, mesmo nesse caso, que são só nove, ia ser muito chato, então a gente usou a sintaxe do Excel, que, desse jeito aqui, é o jeito como ele entende, que é para usar todos os valores no intervalo, desde o J4, até o R4, isso aqui funciona para colunas também, tá, é que nesse caso não faz sentido, mas eu podia copiar, podia saber, sei lá, somar quanto que foi, vamos ver se a prova estava difícil ou estava fácil, vai, vamos ver a média, a média da provinha, de todos os alunos, ctrl B para ficar negrito, a média de todos os alunos, então, em vez de você pegar e falar assim, não, vamos ver quanto, quanto que esse aluninho aqui, o número USP, 5, 4, 3, 7, 5, 6, 6, 6, em vez de a gente ver quanto esse aluninho USP aqui, tirou, de nota de provinha final, a gente pode, ter uma ideia de qual foi a média das pessoas todas, de todas as pessoas na provinha 2, a gente tem uma ideia, se a provinha foi difícil, se foi fácil, vamos ver isso, então, se eu quisesse fazer, só que em vez de eu fazer a soma, nesse caso aqui, eu sabia que tinha 9 provinhas, então era fácil fazer soma dividido por 9, nesse caso aqui, eu não estou a fim de contar quantos alunos tem, vai que, sei lá, vai que são muitos, vai que fica mudando, então tem uma outra função interessante que a gente pode usar, que é a própria média, já existe uma função, então, digitei igual, para ele saber que a gente vai colocar uma instrução agora, a AVERAGE, ó, botei A, A, V, ele já completou, porque ele já sabe que AVERAGE, 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 que é média, como é que faz a média, bom, é igualzinho a gente fez antes, só que eu não vou colocar um monte de números, um depois do outro, eu vou simplesmente dizer que vai desde aqui, cliquei aqui, apertei o, apertei a tecla SHIFT, segurei, não estou soltando, setinha para cima, para iluminar todas, toda o intervalo onde eu quero que faça a média, vai daqui até aqui, muito bem, ele já completou, quer dizer, é do J2 até o J15, você vê que a coluna ficou constante, quem mudou agora foram as linhas, fecha parênteses, muito bem, vou até diminuir o número, ops, não, volta, vou deixar assim mesmo, a média das pessoas da prova P1, da provinha P1, foi 5.7, vamos fazer a mesma coisa aqui, AVERAGE, desde, você pode fazer clicando, você pode fazer no digitando, vamos ver qual que é o primeiro aqui, o primeiro é a, é a variável K2, desde K2, dois pontos, quer dizer, começa em K2, e vai até K15, K15, fecha parênteses, muito bem, então, essa foi a média, aqui as pessoas foram um pouco melhor, talvez a prova tenha sido mais fácil, o pessoal tirou média 6 nessa prova, e assim sucessivamente, vou até colocar negrito aqui, bold, ctrl C, negrito, bold, vou até copiar, ctrl C, vou copiar essa forma, essas instruções para todas as provinhas, ctrl V, muito bem, assim a gente pode ter uma ideia, de qual foi a média da turma, qual foi a média da sala, em cada uma das provinhas, é isso que a gente tem aqui, a gente tem uma, a gente já usou a função AVERAGE, direto, e colocamos como entrada da função média, o intervalo de dados, que vai desde este daqui, desde a linha 2, no caso, coluna da variável O2, até a O15, e ele deu a média da provinha P6, idem para todas as outras, o que tem nesse caso aqui, é um pouco diferente, a gente fez para exercitar, a gente fez a soma, dividido por 9, ao invés de fazer o AVERAGE, direto, se tivesse feito o AVERAGE, direto, também daria certo, só para provar que dá certo, igual, para ele saber que está recebendo uma instrução, AVERAGE, AVERAGE, qual é o intervalo, é daqui, setinha para o lado, aperta o SHIFT, segura, ilumina todos os que você quer, que apareçam, fecha parênteses, ops, não apareceu, ops, ué, será que eu escrevi errado? AVERAGE, AVERAGE do que? Deste, com, este, fecha parênteses, é, estranho, sei lá o que aconteceu antes, mas agora deu certo, acho que eu digitei alguma coisa errada, diminuiu um pouquinho o número de casas, muito bem, você viu que deu certinho, fazendo tanto o AVERAGE, da sequência inteira, só que agora do mesmo estudante, por todas as provinhas, ou fazendo, a soma, das notas, desse mesmo estudante, todas as provinhas, e dividindo pelo número total de provinhas, que são 9, deu a mesma coisa, ainda bem, significa que está dando tudo certo, bom, bom, acho que agora sim, agora sim a gente está completo, agora a gente, bom, o ideal seria ir colocando as médias, as notas das pessoas aqui, e vendo, se elas estão indo bem, se elas estão indo mal, vendo qual é a nota de provinhas, mas o valor da prova mesmo, que vale, é o valor desta prova, Ctrl, setinha para baixo, para ir até o último, é o valor da prova, que vai ser feita na aula 30, no dia 8 do 6, em princípio, Ctrl, setinha para cima, para voltar no começo, essa é a nota que entra aqui, é ela que realmente decide, se você passou ou não, essa é a nota da prova oficial, essas provinhas aqui, não valem nada, a gente só está colocando as notas aqui, para a gente ter uma ideia, do nosso aprendizado, se a gente está aprendendo, se a gente não está conseguindo, se a gente está patinando, onde é que a gente está indo bem, onde é que a gente não está indo, e tem uma média final, é claro que se você for muito mal, de forma justificável na prova, sei lá, teve uma dor de barriga, brigou com a namorada, sei lá, não foi bem na prova, não deu para ir na prova, sei lá, alguma coisa grave aconteceu, justificada, e você foi mauzão na prova, mas você foi benzão ao longo do semestre, sei lá, com média, vamos ver, sei lá, vamos ver, benzão, não tem ninguém, esse cara aqui, vai, 7.2, ele foi relativamente bem, esse cara aqui, 7.2, olha só, vamos supor que ele tirou 3, 3 não, 2 na prova, porque brigou com a namorada, aconteceu alguma coisa na família, os pais estão se separando, sei lá, e ele não conseguiu estudar para a prova, tirou 2, só que ao longo do semestre, inteiro, ele mostrou que ele está afim, que ele quer estudar, que ele está aprendendo, ele está com média de provinha 7.2, bom, o cara está com média de provinhas 7.2, e tirou 2 na prova de verdade, está na cara que aconteceu alguma coisa na prova, então a gente pode ver o que a gente faz aqui, talvez, sei lá, arredondar para 3, para ele poder ir para a REC, sei lá, a gente vê o que a gente faz, mas a ideia é essa, as provinhas, são para medir, são para medir o nosso aprendizado, aprendizado de humanos, no ciclo de 3 fases, treinamento, teste e validação, bom, eu acho que agora sim é só, a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver com 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 a gente vai ver